Meu amigo, a Yamaha na Expo 2016 está sempre surpreendendo a Yamaha na área, estou aqui com o Leandro Silva, Leandro você está cercado de teclados, Leandro, é isso mesmo? É, estou bem cercado aqui de grandes novidades da Yamaha aqui. Todo mundo só fala nesse montage, montage para lá, montage para cá, e eu não sei o que é montage, fala para mim o que é montage. É até engraçado, tem um trocadilho com o nome, montage, ele monta uma nova fase, a Yamaha substituiu o Motif, que é o teclado mais vendido da Yamaha, o sintetizador mais famoso, por esse grande sintetizador que traz, além da livraria do Motif, o chip FM real, são oito destes sets dentro dele, para quem gosta de Motif, ele tem equivalente a oito Motif aí dentro também. Eu falo que ele evolui os 40 anos de sintetizador da Yamaha, é mais do que o Motif, muito mais do que o Motif. Cara, o Brasil é, você sabe que é cheio de estilos, técnicas diferentes e tal, você acha que um teclado como o Montage, ele consegue atender a todas essas, vamos dizer assim, essa gama musical que tem no Brasil? Com certeza, ele veio muito bem preparado para essa situação peculiar que nós temos, da nossa sonoridade, instrumentos que a gente usa muito aqui, como o acordeon, como por exemplo, a percussão baiana, o Montage, ele traz dentro dele os samples dos melhores acordeons e também, uma novidade, ele tem um kit de percussão, cara, que foi feito com uma escola de samba brasileira, foi feito aqui, foi tirado dos nossos instrumentos, instrumentos nacionais, os melhores instrumentos, músicos de uma grande escola de samba, junto com nossos engenheiros do Japão, retiraram esses sons, samplearam aqui no Brasil, levaram para o Japão e fizeram um grande banco que hoje está presente no Montage e também em alguns teclados da Yamaha. Montage, ele traz uma livraria de instrumentos acústicos, cerca de 10 vezes maior do que o Motif, então para quem quer fazer produção musical, orquestral, por exemplo, você vai ter som de fagote, som de flauta, sons orgânicos, para quem quer música eletrônica, ele tem aqui uma série de comandos aqui do lado esquerdo, que traz a mão do músico, coisas que ele só faria com o computador, então o grande slogan da Yamaha é música em movimento, não música no play, no computador, você consegue fazer efeitos que antes você tinha que programar, porque ninguém tem mais que dois braços, então você consegue mexer ali em torno de oito, dezesseis botões com apenas um botão, que é o super knob, então isso é um avanço muito grande, além de ter um baita acervo de sons, do eletrônico ao acústico, do dance, ao hip hop, do forró ao samba, ele tem ainda um nível de controle muito grande, então ele está cheio de novidades nesse sentido. Olha só, então é um teclado que não foi feito para povo, ele foi feito para gente, que tem sentimento, que toca legal pra caramba, aliás, para quem está assistindo esse vídeo aqui nos vendo super bonitos e charmosos, claro, nós dois somos bonitos e charmosos, qual assim, qual o conselho, o toque que você daria para quem está assistindo o vídeo e quer usar o montejo? Antes de ler a ficha técnica e tirar a conclusão, testa esse teclado, testa esse sintetizador, aliás, tudo na vida, o seu ouvido é o seu melhor amigo, ele está com você desde antes de você nascer, ele vai te mostrar o que eu estou te falando, o som dele é diferenciado, a expressividade dele com esses botões, com esse super knob, dá a você um contato com um instrumento jamais visto antes, então meu conselho, meu toque, assim, camarada mesmo, testa num bom fone, quando for numa loja, pede para ligar estéreo, fica ali isolado, você vai viajar na música, você vai se inspirar com isso aqui, não é um papo de vendedor, é uma coisa que você tem que colocar a música nesse teclado, põe a sua música e ouça o resultado. Gostei desse toque, hein, rapaz? Rapaziada, Leandro Silva cuida da parte, você diria que você cuida da parte dos teclados da Yamaha, é isso? Exatamente, sou especialista da área de sintetizadores, teclados, arranjadores, teclados portáteis e pianos digitais da Yamaha. Obrigado, hein, Leandrão, é o cara manja nas teclas, mano, é nóis, ó, na Yamaha, na Expo 2016. Tchau, tchau, tchau. Música Música Música